Um dia no castelo de Vila Viçosa No âmbito do projeto pedagógico, existente entre o Museu Biblioteca da Casa de Bragança e o agrupamento de escolas de Vila Viçosa, os alunos do 1º e 2º ciclos e 8º e 10º dos primeiros anos, turmas C e D, Línguas e Humanidades, comemoraram o dia dos castelos sobre o tema a restauração, ao longo dos dias 11, 12 e 13 de outubro, respectivamente. Tendo como palco a fortaleza a artilheira, decorreram atividades comuns, como a visita às exposições, o Circo de Vila Viçosa de 1665, onde estiveram expostas armas e armaduras nele utilizadas, e a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, com os magníficos azulejos e talha dourada outrora aí existentes. Nos dois primeiros dias, a Companhia de Teatro Número, Meninos da Graça, representou a peça de teatro Fumo Branco, baseada em lendas da história de Portugal, enquanto que, no último dia, para os alunos do 8º e 11º anos, recorreu a Conferência Portugal das Campanhas da Restauração aos Desafios do Futuro, preferida pelo Coronel de Infantaria, Nuno Lemos Pico. A semelhança do ano anterior, os Museus da Caça e de Arqueologia estiveram abertos a todos os que os quiseram visitar, e os mais novos puderam ainda realizar algumas atividades lúdicas na Praça de Armas. Música 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 A todos estes alunos, foi também proposta uma apresentação, uma atividade paralela, a realização de desenhos aos do 1º ciclo e, aos restantes, a participação num concurso de fotografia, nos diferentes espaços de defesa, para a posterior apreciação e divulgação. Música 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 Música